Olá, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite. E hoje também chega o pack, o starter pack que vai custar então à volta de 5 euros, da Iris. Aquela skin, aquele bundle com 600 V-Bucks que está só disponível para os novos telemóveis da Samsung da geração S20. Portanto vamos à atualização da Itambo Shop para ver o que é que é pequenos do zero então para hoje. Não se esqueçam que há coisas de carnaval a serem oferecidas, por isso têm que seguir algumas etapas, fazer alguns feitos e alguns procedimentos, como por exemplo assistir lives etc. Visite então o blog de Epic Games no site do Fortnite. Portanto temos aqui o Lagostines, que é uma picadeta, ok, que fez 800 V-Bucks. Temos também o Gelatinoso, com esta carapaça que tem estilos próprios. Vamos ver se é que fica melhor nele. 1200 V-Bucks. Aquelas skins que servem só para trollar. Mas pronto, isto é então o Skid. Está engraçado, está engraçado. Temos também o símbolo Saborio, ok, é o Glider 500 V-Bucks. A Bombardeira Saboria. Também está de volta então à loja. O Skid que chegou com a face final do Cubo. Do Cubo Kevin. Temos também a Trova Gerente, ok. Esta picareta que tem este nome assim mais ou menos difícil de pronunciar. Eu estou bem constipado, portanto peço já deste desculpa se não perceberam o que é que estou, mas eu estou realmente a falar pelo nariz. Eu consigo, não consigo, não consigo, acerto. Mas pronto. E aqui também já está. Temos aqui o Brilho, que é esta seguida assim com o gajo do brilho. Temos assim sem o brilho e com o brilho. Esta mochila também. Que dá 3 tilos. 1500 V-Bucks. Temos aqui a luz estrilhaçada, ok. Isto é uma picareta. Temos aqui o Morcegotron. Este qualquer dia é que eu o hei de comprar. 800 V-Bucks. Baixado Vivido. Mais uma picareta. Aqui ainda havia mais um Skid. E temos então o Feixe Noturno. Que é este Skid que tem então com e sembrilho. E mais uma mochila. Depois temos o Maverick. Oh, olha quem está de volta. Maverick. Agora tem estilos especializáveis. Portanto, este e este. Maverick. Tem esta mochila assim. Ah, bem-vindo de volta. A coximetra. Entra para vencer. Parte do conjunto piloto-royal do jogo desde a temporada X. Ok. Flores do carnaval. Parte do conjunto carnaval 2020. Do jogo desde o capítulo 2. Maverick. E por acaso não curto muito. Temos o VK. Tu, VK. Anda cá. Temos o Saltitante. Ah pá. Isto anda-se é tão ridícula. E temos então aqui o Samba. Encelerado. Que vamos então. Possivelmente vamos comprar. Mas agora não. Portanto, esta. Esta é a loja. Atenção que. Ah. Temos aqui então. Na. Fortofolia. 2020. E esta é então a loja para o dia. 25 de 2 de 2020. Usem o código netweb. E sobretudo. Arrasem. Não se esqueçam que ainda estão de festa. Tem mais um diazinho. É carnaval. Carnaval. Portanto, aproveitem então o dia. E divirtam-se bastante. Mascarem-se. Façam algumas partidas. É isso que se quer. Netweb. Is off.